Fala rapaziada, mais um vídeo se iniciando aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Alex Henrique, trabalho exclusivamente da internet, né? Vivo exclusivamente de marketing digital. E o conteúdo de hoje é pra rapaziada que tá começando a dar os primeiros passos nesse mercado. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como se cadastrar na Hotmart. Sei que a maioria das pessoas que são inscritas aqui no canal aqui são pessoas mais avançadas, que já sabem disso. Então já quero logo deixar logo de cara aqui no começo do vídeo. Esse vídeo aqui, cara, tenho quase certeza que não vai valer de nada pra vocês. E pra você que é iniciante, cara, fica tranquilo que é muito simples e muito fácil se cadastrar na Hotmart. Então vamos chegar de enrolação e bora pra tela do meu computador. Bom, primeiro de tudo você vai entrar no site da Hotmart. Eu vou tá deixando o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você vai clicar nesse botão aqui escrito Cadastre-se. E aí você vai ter duas formas de poder se cadastrar. Você pode se cadastrar vinculando a conta no Facebook. Ou se cadastrando colocando o seu nome completo, colocando o e-mail e criando uma senha, tá? Eu não recomendo que você se cadastre vinculando com o Facebook. Porque se acontecer de algum dia você perder a conta do seu Facebook, bloquear ou você mesmo desativar, você vai perder automaticamente também o seu acesso na Hotmart, tá bom? Então nem pense duas vezes. Coloca o seu nome certinho aqui, coloca o seu e-mail e cria uma senha, beleza? Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui o meu nome, né? Vou colocar aqui Alexandre Henrique. Eu poderia colocar um endereço de e-mail aqui que eu já tenho, mas eu vou preferir criar um e-mail, tá bom? Então lembrando, pessoal, aqui eu vou tá ensinando passo a passo mesmo, tá bom? Pra quem é iniciante. Vou criar um e-mail aqui junto com vocês pra criar tudo passo a passo aqui a conta na Hotmart. Bom, então a gente vai tá criando uma conta agora dentro do Gmail, apertando nesse botão criar conta. E aqui a gente vai colocar o nosso nome. Vou colocar o meu nome. Alexandre Henrique. Vou colocar o nome de usuário. Eu posso colocar, sei lá, Alexandre.henrique23.gmail.com. No caso, já tem. Pode colocar, sei lá, 223. É, já tem. Deixa eu ver. Alexandre. Sei lá, 6752. Pronto, foi. E aqui eu vou criar uma senha. Vou criar uma senha aqui rapidinho. Você cria a sua também. Lembrando que a senha tem que ter oito ou mais caracteres e uma combinação de letras, números e símbolos, beleza? Fechou. Agora a gente pode apertar em Próximo. E aqui é opcional. Você pode colocar um número aqui de celular pra você tá verificando. No caso, eu não vou colocar não, porque é opcional, né? Se você quiser também, você também pode colocar um endereço de e-mail aqui pra recuperação. Pra caso algum dia você esquecer a senha ou ele bloquear. Esse outro e-mail que você coloca aqui, ele recebe um código pra poder desbloquear ou fazer você trocar sua senha, caso você precise, tá? Eu não vou colocar e-mail, eu vou pular essa parte. Aqui a gente coloca a nossa data de nascimento certinho. O meu é dia 15 de janeiro de 1998. Se alguém lembrar de mim no meu aniversário e quiser mandar um presente aí, cara, eu vou ficar muito feliz, tá? Engenheiro masculino. E vamos apertar em Próximo. Tá vendo? Muito simples, muito fácil a gente criar um e-mail. Beleza, e-mail feito, muito fácil, muito simples. Não levou nem cinco minutos. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai copiar o nosso e-mail. Apertei Ctrl C aqui. Ou você pode apertar com o botão direito e apertar em Copiar. E vamos voltar pra tela de cadastro aqui da Hotmart. Coloca o meu e-mail que eu criei e cria uma senha, né? Vou criar uma senha aqui. Aí você fica, clica aqui pra aceitar os termos de política e privacidade, né? Termos de uso. E vai apertar em Continuar. Aí aqui ele fala assim. Conte mais sobre você. Escolha uma das opções. Você pode mudar de ideia depois. Sem uma ideia de produto digital para vender na Hotmart. Quero vender produtos que estão na Hotmart e ganhar comissões. Ainda não decidi. Quero aprender sobre o mercado. Cara, como eu, né? Eu particularmente, eu só trabalho como afiliado, né? Eu entro na Hotmart pra pegar meu link de afiliado e vender os produtos que tem lá. Eu não sou produtor. Eu não tenho um produto que eu criei e quero postar na Hotmart pras outras pessoas venderem. Creio que você que tá vendo esse vídeo também quer vender produtos que já tá na Hotmart. Então clica nessa caixinha aqui, tá bom? Quero vender produtos que estão na Hotmart e ganhar comissões. Entrou, cara. Tá vendo? Muito simples. Você vai receber aquela mensagem de boas-vindas e tal. Hotmart está de boas-vindas. Quer ter uma experiência personalizada? É só responder algumas perguntinhas, né? Vamos lá, vamos fazer. Para construir uma experiência personalizada, para você, conte-nos qual o seu nível de experiência de vendas de produtos digitais. Se você acabou de entrar, você fala bem assim, estou começando agora. Agora, se você já sabe como que funciona essa parada de afiliado e tudo mais, eu particularmente, né, aconselho que você coloque, estou começando agora. Quais desses assuntos você conhece mais ou tem interesse? Escolha pelo menos um. Aí você vê aqui, ó, qual é o nicho, né? O que você mais tem interesse aqui é animais e plantas, casa e construção, negócio de carreira, design. Eu, particularmente, gosto de design, gosto de animais e plantas, entretenimento também gosto, finanças e investimentos, internet e só, né? Depois a gente pode colocar mais. Maravilha. Como você vende ou pretende vender produtos na internet? Divulgo para os meus amigos, sou influenciador digital. Para quem não sabe, influenciador digital é aquela pessoa que usa sua imagem para vender para o público, né? No caso, suponhamos, resumindo, né? Você é famosinho, suponhamos, você tem uma página no Instagram e tem muitos seguidores e você pode vender alguma coisa para esses seus seguidores. No caso, isso daí é basicamente isso, você é um influenciador digital, né? Também serve para YouTube e tudo mais, usa o tráfego pago e tal. No caso, eu vou colocar outro, né? Não, vou colocar assim, divulgar para os amigos. Pode colocar isso aqui, não vai influenciar em nada, não. Prepare-se para uma jornada incrível na Hotmart. Descobrimos que seu perfil atual é o de afiliado e você quer se afiliar a produtos de outras pessoas para vender online. Temos muitos materiais para te ajudar. Beleza, fechou, pessoal. Já entramos aqui no painel da Hotmart, beleza? Aqui no mercado você vai ver vários produtos onde você pode se afiliar. Vou explicar aqui certinho passo a passo para vocês, lembrando mais uma vez que esse vídeo aqui é muito passo a passo, tá bom? Pessoal, aqui é o painel, né? Esse painel aqui, ele mostra o seguinte, ele vai mostrar os gráficos, né? Quando você começa a fazer suas vendas, ele mostra, ah, você fez vendas tal dia, tal dia você vendeu tanto. Aqui não vai aparecer para mim, por causa que eu ainda não fiz a primeira venda, essa conta aqui é nova, né? Mas depois ele fica mostrando um gráfico com os valores. Ah, dia 15 vende tanto, dia 16 vende tanto, tal dia não vende nada. É muito simples, muito fácil, não tem bicho de sete cabeças, tá bom? Aqui em mercados, é como eu falei para vocês, nesse aqui no mercados você vai ver todos os produtos que você pode se afiliar, pegar o seu link de afiliado e divulgar, né? E tem vários produtos, de várias coisas, né? Curso de como você aprender a ganhar dinheiro na internet, você encontra produtos de diversos assuntos, diversos assuntos mesmo, entendeu? Você encontra até como fazer papinha para beber, tem um monte de coisa, cara. E como que faz para você se afiliar a um produto desse? Você clica no produto que você tem interesse e você vai clicar bem aqui, ó. Você vai, aqui, falta pouco, antes, ah, sim, falta pouco. Antes de você promover esse produto, você precisa completar o seu cadastro. Beleza, é muito simples, pessoal. A gente clica aqui em completar o cadastro e o que você vai fazer? Você vai colocar a sua data de nascimento, aí aqui você vai colocar o seu CPF, aqui você vai colocar o país, né? No caso, deixa Brasil mesmo, coloca o CEP da sua casa, o estado, né? Distrito Federal, São Paulo, SP, entendeu? Quando você coloca o CEP, automaticamente o estado e município aparecem, tá? Aí você coloca o endereço, no caso já aparece, né? Quando você coloca o CEP, automaticamente aparece tudo isso daqui, tá? Aí, bairro, complemento, entendeu? Sei lá, moro do lado de uma academia ou moro em tal cidadezinha, perto de tal coisa, entendeu? Código do país, você vai colocar o seu número, o telefone, entendeu? No caso, é o DDD e o telefone, né? Aqui é o código do país, você vai colocar o DDD e o seu celular, beleza? Fazendo isso, você completa o seu cadastro, tá bom? Eu vou entrar na minha outra conta aqui, porque a minha outra conta eu já fiz todo o processo, entendeu, pra gente dar continuidade pra você saber como que você se afilia, beleza? Beleza, voltamos, agora a gente tá aqui na minha conta, né? E eu vou te mostrar como que você faz pra se afiliar a um produto. Suponhamos, eu tô aqui, receita para secar, né? No caso daqui é a Dieta Fit, né? Suponhamos, eu quero me afiliar a esse produto. Eu clico nesse produto e clico nesse botão aqui, tá vendo que agora não aparece aquela parada de querer, de você ter que primeiro terminar o seu cadastro pra poder se afiliar? Quando você termina de fazer todo aquele cadastro certinho, muito fácil, muito simples, vai aparecer esse botão aqui pra você e aí você clica em afiliar-se, tá bom? Sim, me afiliar novamente e pronto, você já é afiliado. Tem produtos como esse daqui, esse é um produto que a gente se afilia na hora, ele não precisa de verificação, mas tem produtos aqui que você precisa de um tempo, né? O produtor, ele vai olhar, né? Você solicita a afiliação, o produtor, ele vai olhar e ele aceita. Deixa eu ver se a gente acha algum aqui. Solicitar afiliação, envio, aqui ó, pedido de afiliação enviado. Tem produtos que aceita na hora, né? Que é a afiliação aberta e tem produtos que você tem que esperar um pouquinho pra ele poder analisar e aceitar a sua afiliação, beleza? Quando você se afilia, aí você faz o seguinte pra você pegar o seu link de afiliado. Você vem aqui em produtos, aqui, vem aqui ó, sou afiliado e aqui vai aparecer todos os produtos que você conseguiu se afiliar. Depois disso, o que você vai ter que fazer? Você vai apertar aqui e vai clicar aqui ó, hot links, tá bom? Aqui, você vai ter acesso em todos os links, entendeu? Aí no caso é aqui, é muito simples, você só vem aqui nessa aba hot links e aqui vai tá o seu link de afiliado, né? Que leva pra páginas de venda, né? Você copia ela e se apertar aqui na setinha, ele te manda pra página de venda e você vê como é que é. No caso, essa página de venda aqui, ela é muito fraquinha, entendeu? No caso, essa daqui é a página de venda da própria Hotmart, deixa eu ver se essa aqui é a da produtor. Essa aqui é muito, muito fraquinha. Deixa eu mostrar outro produto aqui que eu sou afiliado. No caso, agora é isso aqui ó, Fórmula Negócio Online. A gente vem aqui, clicando nos três pontinhos e vem em hot links e aí a gente vem aqui ó, página de venda externa e página de venda do produtor. A gente clica aqui em página de venda do produtor, aquela página normalzinha e a página de venda externa já é a página que o próprio produtor criou, entendeu? Já é aquela mais bonita, personalizada. Sempre quando você for divulgar o link, você tem que pegar esse primeiro link aqui, tá bom? É a página de venda externa que mostra essa página mais bonita, mais personalizada, bem mais persuasiva, que é o que o próprio produtor fez. Essa de baixo aqui é a que a própria Hotmart faz. Aí ela é meio feia assim, entendeu? Esse aqui eu nunca divulguei esse daqui, tá bom pessoal? Sempre divulgue esse link aqui de cima, beleza? Bom, e agora voltando pra essa conta que a gente acabou de criar, vamos dar continuidade. Como que você faz pra você ver o seu saldo, né? Quando você fizer a sua primeira venda, você clica aqui ó, em saldo, tá bom? E aí você vai ver o seu saldo, tá bom? E aqui tá escrito assim, você ainda não cadastrou informações de saque ou sua conta bancária ainda não foi aprovada. Pra você colocar a sua conta bancária, você vem aqui em dados financeiros. Para cadastrar seus dados financeiros, você precisa efetuar pelo menos uma venda. Aqui a gente, como a gente ainda não fez uma venda, ainda não tem como a gente cadastrar a nossa conta do banco, né? Mas quando você faz a sua primeira venda, não importa, pode ser uma venda de R$1, aí já habilita já a opção de você colocar a sua conta. É muito simples, você vai colocar sua agência, seu banco, é muito simples, entendeu? Eu trago outro vídeo aqui ensinando como cadastrar uma conta bancária na Hotmart, Monetize, o E2 ou qualquer outra plataforma, tá bom? Agora, de começo, você não precisa logo saber de tudo a fundo, senão você acaba se baralhando, né? Você tem que começar devagarzinho, você tem que saber só o básico pra você começar a dar os seus primeiros passos, beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração ter ajudado vocês. Conto com o seu like, sua inscrição e ativação do sininho, pra sempre que eu postar vídeo você ser notificado, tá bom? E eu estar ajudando vocês de alguma forma, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, forte abraço e até a próxima, valeu! Tchau!